Oi gente, bom dia, o Corte de Júnior está começando e hoje diretamente aqui da Casa das Blogueiras no Shopping Difusora até o dia 20, nós vamos estar todos os dias aqui na sua talinha diretamente desse espaço incrível, mostrando todos os detalhes do desafio. Hoje eu converso com o Dr. Marco Aurélio Cabral sobre cirurgia plástica. Duas telespectadoras participaram e tiraram todas as dúvidas. E também tem uma receita deliciosa de filé ao molho de mostarda com purê de parmesão. E Ludmila Freitas vai contar pra gente que é possível sim comer fora e comer bem. Então aproveita, senta por aí que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre cirurgia plástica e em um novo formato porque vocês podem participar desse bate-papo. Hoje quem está aqui comigo e com o Dr. Marco Aurélio Cabral são duas telespectadoras. A Amanda e a Gica, elas já fizeram cirurgia plástica, têm vontade de fazer de novo, por isso estão aqui pra tirar as dúvidas. Meninas, sejam bem-vindas, viu? Bom dia pra vocês e muito bom dia pro meu cirurgião preferido. Bom dia, Gica. Bom dia, Amanda. Bom dia. Então vamos começar aqui a responder as dúvidas das nossas telespectadoras. Amanda, você já fez duas cirurgias plásticas, ou foi isso? Isso, já me submeti a duas cirurgias plásticas e tenho muita vontade de fazer a terceira cirurgia. Mas ainda psicologicamente não estou preparada devido a várias dúvidas. E por isso eu estou aqui hoje pra tirar alguma delas. Quem sabe amanhã já, né? Já me prepare. Dica que você já fez, qual a cirurgia plástica? Oi, Marcela. Eu já fiz, já coloquei silicone na mama e já fiz algum tempo. Então minha dúvida aí com o doutor, eu vou perguntar quanto tempo eu preciso trocar ou não preciso trocar mais? Muito bem. Então começa a Amanda. Tá, doutor Marcos. Dizem que a cirurgia que eu tenho vontade de fazer é a abdominoplastia. Certo. Eu já fiz duas cirurgias e fiquei com receio de fazer essa terceira porque eu tenho uma filha e tenho vontade de ter outro filho. Mas, e tenho vontade de fazer essa cirurgia e só não fiz ainda porque não tive esse outro filho. Entendo. Certo? Também não estou me programando pra ter outro filho. É só realmente, isso é, é só pra saber se isso é mito ou é verdade. A abdominoplastia, ela é uma cirurgia programada pra mulher pós-filho ou ela pode ser feita independente e logo após, logo após não. Com o tempo, enfim, eu posso ter outro filho. Ou é melhor, ou é mais recomendado realmente ter os filhos que tiver de ter e fazer essa cirurgia. Que é uma cirurgia delicada, grande, né? Mas que acredito que seja dúvida de algumas mulheres que eu mesmo receio. É verdade. É verdade. Amanda, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. É o formato que eu estou gostando muito, Marcela, principalmente porque tem esses lanches, lanches, nãoquinha, né? Muito bom. Então, Amanda, a abdominoplastia é a cirurgia realizada para a correção do excesso de pele no abdômen. Hoje, o que é que a gente mais orienta aos pacientes? Primeiro, constitua sua prole, tenha seus filhos. Por quê? Não é que a cirurgia prejudique a gravidez. Não tem nada a ver com isso. É que a cirurgia, você se preparou para ela, você tirou todo o excesso de pele, corrigiu a diástese, que é o afastamento que a gravidez faz nos músculos do abdômen. E aí você vem a engravidar. Provavelmente a gravidez vai voltar a esticar a pele, vai voltar a esticar tudo. E o pós-gravidez pode ser que você se sinta ainda insatisfeita por aquela pele ter sido novamente esticada. Então, a gravidez, ela pode ser realizada... Eu me submeti a uma cirurgia do abdômen e depois eu engravidei. Vai ter algum problema com o meu final? Não vai ter prejuízo nenhum. Você vai gestar de forma normal. Não tem absolutamente nada contra o concepto, contra a gravidez. O que é que pode acontecer? Perder o resultado. Isso pode acontecer. A gravidez, ela é uma alteração hormonal, fisiológica para todas as mulheres, para toda a raça feminina, com os animais e tudo. Essa bomba hormonal que ocorre dentro de um corpo humano, ela altera fisiologicamente todo o corpo. Então, a mulher, ela se readapta a tudo. Então, a gravidez, ela vai haver mudanças e alterações hormonais na pele, no cabelo, na unha e na musculatura, nas cartilagens, que pode levar o pós-gravidez a essas alterações não retraírem como você estava antes da gravidez. Na prática, a abdominoplastia hoje, entre aspas, é considerada uma cirurgia simples, uma cirurgia que, em grande maioria, passa uma média de um dia no hospital. Ela é ressecada, o excesso, na região abaixo do umbigo e acima da região cubiana. Aquele excesso, ele é retirado e é recosturado a pele de cima com a pele de baixo. Para a correção das pessoas que têm a diástase, que é o afastamento da musculatura do abdome, essa musculatura é recolocada para o local normal. Ela é costurada de forma que elas se aproximem. É uma cirurgia que dura em torno de quatro horas, quatro horas e meia. Ela pode, sim, ser associada à lipoaspiração para que dê um resultado melhor, para que dê uma cinturada melhor. É uma cirurgia que hoje a população masculina tem procurado bastante também. É mudança de paradigma, excesso de vaidade. Então, hoje a gente vê que os homens também procuram fazer abdominoplastia. E aí, dona Gica Almeida, o que você tem para perguntar para o doutor Marco Aurélio? Então, doutor, me esclareça. Eu já uso prótese de silicone há muito tempo. A primeira vez que eu coloquei, inclusive, não era nem muito conhecida. Já fazem quase 20 anos que eu coloquei a primeira vez. Troquei depois de um tempo. E essa segunda prótese que eu coloquei, ela já vai fazer... Eu já tenho aproximadamente 8 a 9 anos. Eu preciso trocar novamente? Ou é mito? Essa prótese, às vezes, tem cirurgiões que falam que é permanente. Precisa mais. E tem uns que falam que não precisa trocar. O que eu faço? Nunca existiu essa história de prótese temporária ou permanente. O que é que aconteceu de mudanças de paradigma? Mais estudos científicos. Então, através desses estudos científicos, começaram a perceber que a prótese de silicone, do material que ela é feita, que é o silicone... Hoje existe um outro material que está numa moda muito grande, chamada poliuretano. Muita gente ouve falar, muita gente chega no consultório querendo tirar essa dúvida. Eles são materiais extremamente desconfiáveis. Eles são materiais que não causam dano ao corpo humano. E como é que hoje a gente tem essa certeza? Porque nós precisamos de quê? De tempo. Então, na prática, quando a gente hoje, qualquer cirurgião plástica, refere para a paciente que aquela prótese é permanente, é porque, na prática, aquele material não vai causar mal à paciente. Mas quer dizer que você vai permanecer até seu último suspiro de vida com aquela prótese? Não. Com o envelhecimento, aquele peso que você colocou, você vai perdendo a sustentabilidade da pele. E a mama pode cair. A mama pode ter algum formato alterado. E aí você querer trocar. E aí, já que vai trocar, troca-se a espécie, que é aquela prótese, que, querendo ou não, é um corpo estranho. Você troca por uma nova. Mas, antigamente, o ponto de corte que a gente dava para os pacientes era aproximadamente 10 anos. Hoje, isso caiu de moda, porque a gente pode permanecer naquele paciente com um tempo maior com esta prótese. Sobre a sua outra pergunta, era a respeito do tempo, né? Isso. Outra coisa, a dúvida que eu tenho é que eu sou personal, né? Sou personal trainer. E eu tenho muitos clientes minhas que se submetem a essa cirurgia, né? A colocar a prótese de silicone. Com quanto tempo ela volta aos treinos e eu posso trabalhar com ela com segurança? Principalmente para treinar membros superiores. Continuo dizendo que não há regra de bolo, não tem uma data certa. Tudo precisa de avaliação. Aquela paciente, na prática, ela precisa ser liberada pelo seu cirurgião plástico, porque só ele sabe qual tipo de prótese colocou, qual formato colocou. Todos esses detalhes, o cirurgião, ele tem aquele feedback com sua paciente. Do ponto de vista prático, eu vou dar uns pontos de corte, mas não é regra, tá certo? Com 30 dias, um implante mamário, apenas colocado, incisões pequenas, sem muita modificação na mama, 30 dias é o suficiente para voltar a malhar. Suspendeu a mama, colocou uma prótese. O ideal são 90 dias. 90 dias sem utilizar a musculatura da região peitoral. Para quê? Para não deformar aquela cicatrização, para não mexer muito com a prótese. Agora, continuo dizendo, não há regra. Esse cirurgião plástico que operou essa paciente, ele sabe, teve dificuldade na cirurgia, se foi uma cirurgia tranquila, não teve sangramento, se foi uma cirurgia dentro dos conformes, ele pode estar liberando com 45 dias, para malhar uma parte das pernas, para malhar as costas, braço. Agora, a região do peitoral, ideal, com uma suspensão com prótese, são 3 meses. Eu adorei aqui esse novo formato da gente, viu meninas? Obrigada. Muito obrigada por terem vindo aqui hoje, conversar comigo com o doutor Marco, ele que arrasa sempre aí nas respostas. Muito obrigado, Marcela. Obrigado, Gica. Obrigado. Foi um prazer estar aqui participando de vocês, principalmente com esse coffee break. Isso aqui é muito bacana, Marcela. Agora está liberado, podem comer, viu? Obrigado. Enquanto não se fez ainda a vida da monoplastia, né? Pode comer. Está liberado, viu? Agora fica à vontade. Obrigada, obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Outras dúvidas, vocês já sabem, nesse site que está aparecendo aqui embaixo, ó. E você também pode participar, vai lá no nosso Instagram, no arroba TV Jornal do Interior, deixa lá a tua dúvida e vem aqui conversar comigo e com o doutor Marco Aurélio Cabral. Qual mulher não gosta de dar aquela renovada no visual ou até mesmo realçar a beleza? Então, gente, nesse Dia das Mães, o lugar certo para presentear alguém tão especial é aqui, na Loja Colinas. Dá só uma olhadinha nessas ofertas aqui, gente, a linha Alphapart, esse kit midolo e o kit nutro de R$ 179,99 por R$ 129,99. E essa chapinha gama aqui, gente, olha só o precinho de R$ 149,99 por R$ 74,99. Então, gente, nesse Dia das Mães, o lugar certo para presentear alguém tão especial é aqui, na Loja Colinas. Gente, com essa correria do dia a dia, muita gente não tem tempo de almoçar em casa. E aí as pessoas se questionam, será que é possível comer bem fora de casa? É sim, presta atenção na dica da Nutri Ludmila Freitas. Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar uma dica de como montar um prato saudável para aquelas pessoas que consomem o almoço fora de casa. A principal dica é, invista nos legumes, nas verduras e saladas. Também é interessante escolher uma opção de proteína, como frango, carne bovina ou peixe. Mas a principal pergunta é, se eu não encontrar arroz integral, o que eu posso colocar como acompanhamento? A principal coisa que você precisa avaliar é qual o seu objetivo. Se o objetivo é emagrecimento, o ideal é evitar o arroz branco. Mas se o objetivo é ganho de peso, você pode consumir o arroz branco, logicamente, dentro das proporções ideais para você. Mas para aqueles que têm o objetivo de emagrecimento e não encontram arroz integral, a dica é simples. Você pode fazer um prato composto por saladas e proteína, ou até colocar um acompanhamento com um feijão verde, uma batata doce, ou um gerimundo, que é um legume bem interessante. Gostaram das dicas? E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem receitinha no cotidiano. Hoje você vai aprender a fazer um delicioso filé ao molho de mostarda com purê de parmesão. Me espera, eu volto rapidinho. Estamos de volta com o cotidiano e hoje tem aquela receitinha especial. Hoje, filé ao molho de mostarda e purê de parmesão. Quem vai ensinar para a gente é Gil da Filha. Muito bom dia. Bom dia, Marcela. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao cotidiano. A receita de arroz cremoso fez tanto sucesso. Você está aqui de volta hoje para ensinar uma receita deliciosa para a gente. Vamos lá. Filé ao molho de mostarda e purê de parmesão. Então, para fazer essa receita, vocês vão precisar desses ingredientes aí. Mostarda em grãos, alho, 30 ml de vinho branco, 4 colheres de sopa de creme de leite, noz moscada, alecrim e filé mignon. Para o purê, 3 batatas, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 1 colher de sopa de leite em pó e manteiga. Manteiga. Os ingredientes já estão separadinhos. Aqui a gente vai começar pelo purê ou pelo filé, primeiro? A gente vai começar pelo filé. Certo. Aí para fazer o filé, você vai precisar de quê? Que eu vou te auxiliando. A gente vai precisar... Primeiramente, a gente vai temperar o filé mignon. Certo. Aí eu vou utilizar sal e pimenta. Sal e pimenta a gosto, né? Isso. Esse é sal com pimenta, tá, gente? Isso. Aí eu vou dar mais um toquezinho de pimenta. De pimenta do reino, né? Aí tempera dos dois lados. Temperadinho, filé. Aí vamos agora esquentar a panela. Certo. Que é o grande segredo, né? A panela tem que estar bem quente. Para o filé, você vai untar a panela ou você usa sem nada mesmo? Eu vou botar um pouquinho de azeite. Certo. E uma colherzinha de manteiga. Ah, que legal. Então você faz essa mistura, né? Isso. Essa mistura... É para deixar saboroso? É, a manteiga vai dar o sabor. Sim. E se eu colocasse só a manteiga, tem um porém que ela queima muito rápido. Aí junto com o azeite, ela demora mais um pouco e ao mesmo tempo vai dando o sabor. Bom, gente, enquanto a panela vai pegando a temperatura ideal para a gente fazer, o filé, eu vou, claro, apresentar para vocês esses produtos incríveis da Tramontina. Dá só uma olhadinha nessas panelas. Gente, elas são maravilhosas. Elas são antiaderentes. Inclusive, quem quiser pode até usar a panela sem azeite, sem manteiga. Isso. Para fritar a carne, que dá super certo. Porque não vai pegar, viu? Panela de qualidade, claro, e tem que ser Tramontina. Então vocês encontram todos esses produtos que nós estamos usando aqui na cozinha do cotidiano, nas Casas Cabral, ali na rua 15 de novembro, no centro da cidade. Vai lá, porque no primeiro andar tem o espaço Tramontina e você pode montar a sua cozinha e deixar ela muito mais bonita e a sua comida muito mais saborosa. Casas Cabral, pague pouco, leve muito. E agora já está na temperatura ideal para a gente selar o nosso filé. Para quem for fazer, assim, fritar vários filés, o ideal é que coloque no máximo dois por vez. Certo. Porque senão a panela perde a temperatura. Ah, que legal. Não sabia disso. Vou fazer em casa, porque a gente quer fazer tudo muito rápido, né? É. Então aí vai colocando tudo de uma vez só. Então o legal, dois por vez. Isso. Em torno de um minuto, dois, de cada lado. Certo. Tá no ponto. Fez a casquinha. Certo. Aí nós vamos virar. Pronto. Aqui nossa carne tá no ponto. Certo. Nós vamos retirar ela. Aqui tá todo o sabor da carne. Aí eu vou aproveitar ele. Vou colocar um raminho de alecrim para dar um toquezinho. Certo. O vinho branco. Aí ele vai soltar agora todo. Vamos agora o... Agora nós vamos botar o alho. Agora nós vamos colocar a mostarda. Agora eu vou tirar o grãozinho. Isso. E colocar o creme de leite. Creme de leite. O ponto desse molho é quando ele começa a soltar da panela? Isso. Vamos botar aqui agora. Pronto. O molho pronto. A gente vai colocar sobre a carne. Pronto. A carne já está pronta. Agora nós vamos para o purê de parmesão. Os ingredientes já estão aqui separadinhos. Qual o primeiro passo? A manteiga? Isso. Nós vamos passar um pouquinho de manteiga na panela. Aí nós vamos agora colocar a batata. Certo. Batatinha. Que já está no ponto, né? Amassadinha. Já cozinhamos. Machucamos ela. Quem não tiver o espremedor de batatas pode usar o garfo. É, o garfo, a peneira. Tem gente que também faz na peneira. Ah, que legal. Essa da peneira eu não sabia. Isso. Tem gente que faz na peneira. Vai aqui agora nós vamos acrescentar o queijo. Queijo. Para ele já ir derretendo. E o leite em pó. E agora a gente vai dar uma temperadazinha. Com noz moscada. Aí só um toquezinho, porque ela tem um sabor forte. Quem não tiver ela assim, pode utilizar ela em pó. Em pó. Aí sal. Agora assim, para quem gostar de um purê mais molinho, aí pode acrescentar o leite de caixa. Mas também quem não quiser usar o leite em pó, preferir o leite de caixa para ficar com um pouquinho mais líquido. É, para ficar mais cremoso, mais molinho. Aí vai da sua preferência. Pronto, o nosso purê está pronto. Está pronto. Vamos montar o nosso prato. Vamos montar agora o prato. A carne já está aqui com o molhinho de mostarda. Uma opção rápida, fácil e divina para fazer no almoço de hoje, viu? Às vezes a gente está esperando assim, não está esperando ninguém em casa, aí quer fazer às vezes uma coisa diferente. É verdade. Aí. Olha aqui que opção maravilhosa. Vou dar só o toquezinho. O toque final. Agora a hora mais esperada. Gente, olha só que prato lindo. Fej, bacana. Aí esse molhinho que é carne só. Isso, que dá mais sabor no todo prato. Vou começar pela carninha. Macia demais. Não precisei nem fazer força para cortar. Está aqui, ó. Olhinho de mostarda. E aí, Marcela? Super aprovado. Meus parabéns, viu? Adorei. Obrigada. Esse purê é muito bacana. Ele tem uma cremosidade diferente daquele tradicional que a gente está acostumado a fazer em casa. Eu gostei dessa dica do leite em pó para deixar ele assim, tipo um purêzinho meio batatinha diferente. É. Né? Gostei. E aí deixa o gostinho da batata. Gostei. E a carne aprovadíssima, super macia, um molho divino, delicioso. Você está. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Obrigada, viu, querida? Ó, a receita aqui do filézinho da Gi vai estar no nosso Instagram. Assim que o programa terminar, façam e me contem o que vocês acharam. Obrigada, viu, amor? Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. E aí, curtiram o Cotidiano de hoje? Mas deixa eu fazer um convite muito bacana para vocês. Porque hoje à tarde, às três horas, eu vou estar aqui na Casa das Blogueiras, junto com o Bode Gaiato, com o Wagner Salles e com o Nanda Salles. A gente vai estar batendo um papo super bacana sobre moda e internet. Então, se você quiser vir, venha. Vai ser muito bem-vindo, viu? E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela audiência. Se quiser rever esse programa, corre no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram. Esse aqui, ó. Que está aparecendo na sua tela. O arroba TV Jornal no interior. E a nossa página no Facebook. Então, vai lá, dá um like e fica por dentro de tudo o que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Muito obrigada. Um beijo. Fica com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau.